Olá, amiguinhos! Eu sou a professora Camila. Vou lecionar a disciplina de Matemática do primeiro período do Colégio Emmaus. Sigam todas as orientações para assistir a videoaula. E o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser Noções de Capacidade e Massas. Sejam bem-vindos. Vamos começar nossa aula fazendo a nossa oração. Então, juntas suas mãos aí, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje e pela nossa aula. Amém! Vou fazer a chamada para saber se já está todo mundo prestando atenção aí, pronto. Então, quero saber se a Esté já está pronta. Levanta o braço aí, Esté, e fala o presente. E a Giovana, está pronta aí, Giovana? Responde o presente. A Lídia, Lídia, responde o presente aí. E o Matheus, cadê o Matheus? Está pronto aí, Matheus? Fala o presente. Agora, o Natan. Responde o presente aí, Natan. E por último, o nosso colega Vitor. Está pronto aí, Vitor? Responde o presente aí. Vamos falar os nossos combinados para a gente lembrar. Vamos passar rapidinho por eles. Que é separar um lugar bem tranquilo da sua casa para poder assistir a aula. Pegar todos os seus materiais, caderno, livro, lápis. Prestar muita atenção, que a aula de hoje está muito legal. E depois que essa aula terminar, fazer os exercícios com muito capricho e com muito carinho. Estamos combinados? Então, vamos começar. Vamos começar pela nossa correção do livro Bem Querer, da página 132 a 138. Então, vamos corrigir juntos. Nós vamos começar na 132. Noções de posição. Pinte os patinhos que estão dentro da lagoa. Então, quais patinhos estão dentro da lagoa? Está aparecendo aqui para vocês. Dois patinhos, três patinhos. Os outros estão do lado de fora. Agora, pinte os gatinhos que estão fora da cesta. Qual gatinho que está fora da cesta? Esses dois aqui, estão do lado de fora. Observe a cena das crianças brincando na escola. Conte quantas crianças brincam dentro do parquinho e pinte os quadradinhos. Então, o parquinho é essa parte aqui, da cerca para cá. Então, vamos contar quem está dentro do parquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco crianças. Então, colore cinco aqui. E fora do parquinho, depois da cerca, tem um, dois, três, quatro. Então, são quatro fora do parquinho. Marca lá quatro. Observe os animais e os tratos de frente. Os animais estão de frente. Agora, vocês vão colorir, vocês vão pintar os animais da mesma cor que está aqui. Eles estão de costa. Agora, vocês vão pintar da mesma cor. Então, pintem na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham feito. Agora, na seis. Circule o animal que está entre as duas árvores. Qual animal que está entre duas árvores? Aqui, o cavalo. O inoceronte não está entre duas árvores. Tem só um aqui. Marque X no animal que segue a direção contrária dos outros. Aqui, todos os animais estão no mesmo sentido. Só um que está andando para o outro lado. Então, nós vamos marcar o animal aqui. Tá bom? Pinte de amarelo o quadrinho com o nome da criança que está atrás. Está mais atrás. Qual criança está mais atrás aqui? Então, nós vamos pintar aqui de amarelo. Nicole. E pinte de verde o que está na frente. Quem está na frente é a Kenner. Então, vocês vão pintar a Kenner de verde. Vamos para a próxima página? Pinte o passarinho que está mais perto do ninho. O ninho está aqui. Quem está mais perto do ninho? Esse passarinho aqui. Desenhe uma cena acima. Um passarinho longe do ninho. Vamos desenhar o passarinho longe do ninho? O ninho está aqui. Então, você pode desenhar aqui ou aqui. Desenhe ele longe do ninho. E desenhe uma bamboleta ao lado da flor amarela. A flor amarela está aqui. Então, você desenha ao lado dela. Agora, conte quantos passarinhos foram ilustrados e pinte a quantidade de quadrinhos correspondente. Então, quantos passarinhos estavam aqui? Dois. Um, dois. É para você pintar aqui o número correspondente. Dois. As crianças vão começar uma atividade agora. Pinte os objetos que estão em cima da mesa. Então, o que está em cima da mesa? São os lápis. Então, a gente é colorir os lápis. Agora, marque X no nome do objeto que está debaixo da mesa. Aí, cheio que está debaixo da mesa. Então, era para marcar um X. Pinte um brinquedo que está depois da bola. Então, o que está depois da bola era o robô. Então, era para vocês pintarem o robô. Agora, observe os animais que Rapunzel encontrou enquanto andava pela floresta. Pinte de laranja o do primeiro animal. Então, o primeiro animal é o coelho. Então, pinta de laranja. Agora, vamos ver. Depois, pinte de roxo o do último animal que ela encontrou. Então, qual foi o último animal? Foi o macaco. Então, ele vai pintar de roxo. Desenhe uma banana antes da pera. Qual é a pera? Vamos ver se vocês fizeram certo. Então, antes da pera. Então, era aqui que deveria desenhar uma banana. Espero que vocês tenham feito em casa. Se tiver ficado errado, depois vocês apagam e conseguem. Agora, nós vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, que é leve ou pesado. Vocês sabem o que é leve e o que é pesado? Vamos assistir um videozinho que eu separei para vocês, para a gente entender. Vamos lá? Patrick e seus amigos. Pesado e leve. Oi, Patrick. O que você está tentando fazer? Ah, o Patrick está brincando sozinho na gangorra. Eu nunca vi alguém brincar sozinho na gangorra. Você já? Bem, não deu muito certo, não? Oh, pobre, Patrick. Desse jeito não vai conseguir subir. Precisa ter alguém do outro lado. Ah, alguém mais pesado que um passarinho. O passarinho é leve demais. O que será que o passarinho está piantando? Oh, ele está chamando os amigos. Juntos, eles pesam o bastante para pintarem de gangorra com a gripe. Ah, não. Os passarinhos se assustaram e foram embora. Agora o Patrick ficou sozinho de novo. O Ivan está chegando. Talvez ele queira brincar. Perfeito. O Wayne chegou. Ele também quer brincar? Agora é o lado do Ivan que ficou pesado demais. Aí está o santo. Gostaria de brincar, santo? Assim está melhor. O passarinho está voltando. O passarinho também quer brincar? Agora sim está equilibrado. Oh, oh, oh. Ai, sim! Oh, minha nossa. Que espirro. Oh, o passarinho se assustou e voou de novo. Tchauzinho, passarinho. Acho que a diversão continua. Tchau. E aí, vocês gostaram da animação? Perceberam a diferença? O cachorrinho precisava de alguém para balançar junto com ele. E dava a diferença de peso entre o mais leve e o mais pesado. Então, o mais pesado sempre vai para baixo e o mais leve sempre ir para cima. Agora que a gente viu essa historinha bem bonitinha, eu separei para vocês algumas comparações de pesado e de leve para a gente entender melhor. Por exemplo, o elefante, o elefante é bem grande, bem pesado. Agora o macaco, ele é bem pequenininho e levinho. Olha a diferença de um para o outro. Tanto no tamanho quanto no peso. Agora, olha a melancia. Eu não tenho a melancia aqui para mostrar para vocês, mas vocês já tentaram pegar uma melancia? Ela é muito pesada, tem que fazer muito esforço para pegar. Já a laranja não, a laranja é bem levinha, a gente pega com uma mão só. É muito tranquilo. E outro exemplo que a gente tem aqui, olha o tamanho desse caminhão de carga. Ele é muito pesado. E a bicicleta é bem levinha. Vocês têm a bicicleta em casa? Ela não é fácil de andar? É super leve. Então, olha a diferença do pesado para o leve. Depois que eu mostrei esses exemplos para vocês, a professora Camila resolveu dar uma de cientista hoje, fazer uma experiência maluca. Então, vocês já estão se perguntando o que esse pote de água está fazendo aqui desde o início da aula. Pois é, ele vai fazer parte da nossa experiência aqui. Será que essa experiência vai dar certo? A nossa caixinha de surpresa está aqui. E tem alguns itens aqui dentro que eu quero mostrar para vocês e a gente vai fazer o teste. se ele é leve ou se ele é pesado. Então, antes de eu colocar na água, você pensa assim, se é pesado ou se é leve. Responde aí na casa de vocês. Vamos colocar o primeiro item da nossa caixa aqui. em uma tampinha, uma tampinha de garrafa. Vocês acham que essa tampinha vai afundar ou ela vai boiar, ela vai subir? Você acha que ela é leve ou pesada? Se ela for pesada, ela vai afundar. Se ela for levinha, ela vai ficar aqui por cima. Vamos testar? Olha aqui, ela não afundou, ela boiou. Então, é porque ela é leve. Quando o objeto é leve, ele fica em cima. Vamos ver outros objetos? Então, vamos lá. Agora, eu vou testar. Eu trouxe uma fruta, um limão. Vou colocar o limão aqui. Vocês acham que vai afundar ou vai subir? Vamos testar? Vou colocar. Vamos esperar para ver. Olha, ele quase afundou. Ele é mais pesado que leve. Porque se ele fosse leve, ele está aqui em cima. Ele está bem lá no fundo da vasilha. Então, ele é mais pesado que a tampinha. Porque a tampinha boiou. Ele não boiou. Então, vamos lá para outro. Vamos ver. Eu vou colocar agora esse potinho aqui, que a gente compra e toma em casa. Ele está vazio. Então, eu vou colocar aqui para ver o que vai acontecer. Vamos colocar. Aí, o potinho não afundou. Então, ele é um potinho bem levinho. É um pote leve. E agora, o que vai sair aqui da nossa caixa? Vamos ver. Uma laranja. Será que essa laranja vai afundar? Vamos testar? Vou colocar. Ah, mas essa laranja é bem pesada. Vocês não acham? A laranja não boiou. Ela ficou mais no fundo. Então, a laranja é pesada. Ela afunda. E agora, o que a gente vai colocar? Vamos colocar essa folha. Uma folha. Vamos ver o que vai dar nessa nossa experiência? Vou colocar a folha aqui. Olha, a folha é bem levinha. Muito levinha, igual uma pena. Ela não afunda. Por último, eu vou colocar só mais um objeto aqui para a gente testar, tá bom? Mas aí, você pode fazer em casa, pegar algum objeto que a sua mãe deixe. Fazer com várias coisas aí na casa de vocês. Vou colocar essa bolinha aqui. Vou colocar essa bolinha aqui. É uma bolinha de plástico. Vamos ver se ela vai afundar? Ela não afundou, porque ela é bem levinha. Então, olha aqui a diferença. O leve sempre vai ficar em cima e o pesado vai descer e vai ficar embaixo. Então, essa foi a nossa experiência de hoje. Opa! Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Fala, saí na casa de vocês. E eu vou deixar o exercício para vocês fazerem aí. Que é do Bem Querer, páginas 157, 158 e 159. E também para vocês recortarem de revistas dois animais que são pesados e dois animais que são leves. Então, procura aí e cola no caderno. Eu sei que vocês conseguem, que vocês são capazes. Se vocês fizeram a experiência, tira uma foto, manda para a escola que a gente vai mostrar aqui nas próximas aulas. Um beijo especial para vocês e lembre-se juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.